Graças e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, e você é muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, e muito bem-vindo também ao nosso Facebook aqui. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma poderosa e especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho das notificações, curta esse vídeo, o joinha, o gostei, o like, compartilhe com pelo menos cinco pessoas agora, certo? Deixa um comentário aqui e me siga no Instagram, arroba pastor Eliseu Lustosa, porque nós já iremos aqui para o primeiro momento de oração. Vamos orar? Vamos orar? Repita assim comigo, ó. Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco aqui, na tua presença. Senhor, em mais esse dia de oração, eu estou aqui para profetizar o milagre, para declarar que o sobrenatural vai se manifestar. E o teu nome, Senhor Jesus, será glorificado através do milagre que o Senhor já está fazendo na minha vida. Senhor, eu me submeto a esta paternidade profética e me conecto a essa rede de intercessão no mundo espiritual, onde homens e mulheres estão agora subindo nas regiões celestiais para tomar posse de milagres. Eu também declaro que o machado da minha vida vai flutuar. O machado financeiro, familiar, amoroso, ministerial, na saúde, ou seja, em todas as áreas, o milagre vai acontecer e já está acontecendo agora. Eu tomo posse, eu recebo, declaro também, profetizo tudo que é contrário. Palavra contrária, feitiço, encantamentos, magias, herança de maldição. Não tem mais poder. Eu não vou ficar mais no prejuízo. A partir de hoje, de agora, desta campanha, a minha vida, ela muda para melhor. Eu não vou ficar no prejuízo, endividado, sem vitória, sem bênçãos, porque eu tomo posse do melhor de Deus na minha vida. Vem, Senhor, eu te invoco. Vem, Senhor, e vem com o teu reino e se manifeste na minha vida em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, finalzinho de tarde. Nós estamos aqui no monte. Ó, entregar os projetos. Filmem essa imagem, amor. Olha aí, pessoal. Tanto que está bonito. A chuvinha que deu, agora aqui as árvores no monte. Está tudo verdinha. Normalmente, eu venho aqui, às vezes, gravo para tudo seco, né? Cerrado. Pois é, nós estamos aqui para consagrar os envelopes e também essa folha, onde você vai poder escrever os teus projetos, tá? Vamos lá, vamos apresentar o Senhor. Deus, nesse exato momento, Pai, nós subimos essa montanha, estamos aqui no alto do monte, para apresentar, Pai, desde já. Cada pessoa, Pai, que vai se conectar conosco nesse propósito de oração, aonde vão apresentar os seus projetos. Eu quero que o Senhor, desde já, já comece a responder cada pessoa. Cada um que vai pegar esse material e vai escrever os seus projetos, vai fazer a sua oferta, que o Senhor responda. Mas também aqueles, meu Pai, que estão muito longe, de outras cidades e nações, que não vão pegar o material, mas vão mandar os seus pedidos. Eu conecto essas pessoas também, Pai. E declaro sobre a vida de cada um, os céus abertos. Porque o propósito, o tema que nós temos para 2024 é abrindo os céus. Eu quero profetizar que o Senhor vai abrir os céus sobre cada projeto para a vida amorosa, para a vida financeira, para a saúde, para a família, para a vida espiritual, para o ministério, para todas as áreas. Tudo aquilo que essas pessoas colocaram diante do Senhor, que o Senhor responda, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui no monte. Receba, Senhor. Receba cada pedido de antemão. Consagramos esse material a Ti e te pedimos. Faça milagres, meu Pai, na vida desse povo, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, está consagrado e está vindo aí, então, a campanha Projetando 2024, abrindo os céus. É forte, viu? Que Deus abençoe vocês. Povo de Deus, deixa eu contar uma bênção para vocês aqui, que nós recebemos. Quando eu falo nós, eu estou falando da Igreja Cavode, irmãos. Nós ganhamos um lote no assentamento chamado Marília Mendonça. Eu sei o que você está pensando. Marília Mendonça não é o nome da cantora sertanejo? E eu vou dizer para você, é isso mesmo. E o lote está na rua Eduardo Costa, só para você ter ideia de como que é lá. Amados, e como todo assentamento que vai se tornar um bairro, imagine só a precariedade, a necessidade, pessoas morando em barracos de lona, barraco de madeira, passando muita necessidade. E agora a gente está com essa missão de fazer um trabalho evangelístico e social. E eu preciso da tua ajuda. Meus queridos, agora aqui vai aparecer um número de telefone, que na verdade é o PIX. Se você pode fazer uma doação de qualquer valor, nos ajude a desenvolver esse trabalho lá. Mas eu tenho algo aqui para trazer para você. Se você nos ajudar com um valor acima de R$300, eu vou dar para você o curso de parnaçá completo. Acima de R$300, se eu fizer a doação, eu vou receber o curso? É isso mesmo. Então, pega aí este número que é o PIX, faça a sua doação, e neste mesmo número, que é um número do WhatsApp, adiciona, e manda o comprovante que eu vou mandar para você o curso. Lembrando, acima de R$300. Parnaçá é o conceito espiritual hebraico para falar sobre uma habilidade para atrair riquezas. É um curso, irmãos, que vai falar de vida no espírito, tá? E aí a gente coloca doses de aplicações financeiras. Mas 90% do curso é falar de vida no espírito. E você não vai se arrepender de fazer essa doação e de adquirir a oportunidade de estar acompanhando este curso, que lá na Hotmart é R$1.000. Que Deus abençoe você, e desde já eu te agradeço. Pessoal, deixa eu reforçar o que eu já te falei. Na primeira vez que eu falei sobre esse projeto que a gente quer desenvolver no assentamento Marília Mendonça, né? Se você está sobrecarregado agora porque tem que cumprir o seu voto nessa campanha, tem que desenvolver outras coisas, eu digo para você, cumpra o teu voto primeiro. O voto é mais importante. Porque como se trata de uma oferta voluntária, você pode fazer a qualquer momento. O voto não. Você determinou, você especificou, você falou com Deus, então cumpra. Isso é mais importante. Depois você lança uma oferta. Ou quando for mandar o voto dessa campanha aqui agora, manda um pouco a mais, tá? Mas, se você está com condição, ajude. E se tem condição de ofertar os 300, eu vou te mandar o link. Manda o comprovante para mim no zap, como eu disse aí, porque eu vou te mandar o link. É um link do YouTube que tem todas as aulas lá para você. E as orações, inclusive, tá? Da Escola de Parnassar. E eu tenho certeza que vai ser edificante para a tua vida. E olha aí, de novo, eu vou falar. Eu quero entregar nas tuas mãos esse material aí que você está vendo na edição, que é da nova campanha que vai vir. Ainda em dezembro, agora, eu vou lançar um vídeo para falar sobre o tema. O tema é Abrindo os Céus para 2024 e a gente vai trazer, então, um estudo bíblico para quando for no dia 2 de janeiro. Nós vamos fazer os 12 dias de oração. Aí você já sabe qual é o assunto, qual é o motivo da nossa oração. Então, fica ligado em tudo isso daí. Vá para essas agendas que no final do vídeo aqui eu vou divulgar novamente, tá? Nas descrições também, porque daí você vai receber esse material nas suas mãos. Fechou? E aí, depois eu vou pedir para recolher, vou pegar o envelope com a oferta que você vai fazer dos projetos, vou pegar esse material, não vai ficar com você e quando eu juntar de todo mundo, porque agora como eu estou indo para São Paulo e para o Rio direto, eu vou pegar esse material de volta e vou levar para o monte para a gente fazer aquele ato profético da fogueira queimando os pedidos, queimando ali os envelopes com a tua oferta para representar o altar que era queimado o sacrifício e a fumaça subia. Então, eu comecei no monte consagrando esse material e vai finalizar no monte, tá? Então, fica ligado, eu vou pegar de volta esse material com você, você vai escrever, quem for pegar presencialmente, aí quem não for e quer fazer a campanha, aí eu vou explicar para você quando a campanha começar, para você enviar um e-mail para mim, entendeu? Mas, eu quero que você vá para pegar, você que é de São Paulo, você que é do Rio, porque, provavelmente, eu vou estar no mês que vem, em janeiro também, aí no Rio de Janeiro e aí em São Paulo, então eu já pego com você, fechou? É benção, vamos orar pessoal, mais um dia de oração, estamos aí, há dias, né, para finalizar, mas Deus vai te responder, Deus vai te honrar, eu creio, oramos, Senhor Deus nesse momento, Pai, mais uma vez eu quero apresentar o teu filho, a tua filha, e mais esse dia de oração, Pai, Jesus, honra ele, Jesus, honra ela, abre os céus, desde já, sobre essa pessoa, e que o absurdo, o impossível, o sobrenatural, se manifeste na vida dessa pessoa, eu quero profetizar, Pai, o milagre na vida dele, o milagre na vida dela, Senhor, e declarar, o absurdo, o impossível, se manifestando, da mesma forma, que aconteceu o absurdo, o impossível, quando o machado, daquele jovem, caiu, e ele colocou as mãos, e disse, ai, meu Senhor, era emprestado, ai, meu Senhor, agora eu estou endividado, eu quero determinar, sobre a tua vida, eu quero declarar, eu quero profetizar, eu posso ser profeta, na tua vida agora, então, em nome do Senhor Jesus, fecha a tua mão aí, e segura, o machado, da tua vitória, tu não vai ficar endividado, tu não vai ficar no prejuízo, e o que é, que representa esse prejuízo, você sabe, que nós fizemos, uma aplicação, desse texto, o prejuízo, ele pode ser, na tua saúde, você tem sido prejudicado, o prejuízo, pode ser, na tua vida amorosa, o prejuízo, pode ser, financeiro, como o texto, vai dizer, o prejuízo, pode ser, no teu casamento, na tua família, no teu ministério, sei lá, aonde é, você sabe, cada um sabe o seu, eu quero profetizar, que aquilo que iria ficar no prejuízo, Deus vai te restituir, vai devolver na tua mão, e tu vai provar, a glória do Senhor, Jesus, traz, restaura, restitui, a saúde dessa pessoa, se essa pessoa diz, eu nunca, eu não sei o que é, é ficar saudável, a palavra, para mim, não é restituir, é me curar mesmo, porque, desde que eu me conheço, eu vivo, enfermo, tem esses dois casos, irmãos, quem sempre esteve doente, e quem, estava saudável, e ficou doente, para Deus, para Deus, isso não importa, o que importa, é você clamar, o que importa, é você crer, o que importa, é você tomar posse, e eu quero que você tome posse, dessa cura aí, da mesma forma, que aquele jovem, teve o martelo devolvido, e ele pôde, segurar na sua mão, eu quero que você, segure aí, a tua cura, dê o nome, a esse machado, não esta é a cura, dos meus ossos, osteoporose, não é a cura, da artrite, não é a cura, do câncer, a cura do coração, do pulmão, do pâncreas, do rim, é a cura, irmã, ei irmã, do teu ventre, você vai ser mãe, não vai ser mais estéreo, é, é, toma posse, que Jesus te cure agora, e todo sintoma de dor, de inflamação, de nódulo, de caroço, desapareça, seja o que for, saia, toma posse aí, meu irmão, toma posse aí, minha irmã, do milagre de Deus, na tua vida financeira, na tua saúde, e agora, na tua vida financeira, dívida, falência, escassez, deserto, provação, humilhação, toda a força do mal, é quebrada agora, é destruída agora, e você recebe o seu milagre, e você recebe, em nome de Jesus, a resposta financeira, você não vai ficar endividado, você vai sair das dívidas, o contrato vai ser assinado, a causa judicial vai ser liberada, Deus vai te dar resposta, por estes dias, o nome dele vai ser glorificado, na tua vida, eu quero que você, neste momento, receba, toma posse, da bênção do Senhor, na tua vida, amém? Eu quero orar também, pela vida amorosa, há muitas pessoas aqui, irmãos, que tem mandado mensagens para mim, macumba, feitiçaria, marido do nada, virou a cabeça, eu quero determinar com fé, eu quero que você, também creia, que a glória, vai se manifestar, Jesus, toma nas tuas mãos, essa mulher, toma nas tuas mãos, esse homem também, o trabalho que foi feito, sangue de menstruação, peça íntima, fio de cabelo, comida, perfume, colar, presentes, chocolate, tudo que foi consagrado a demônios, e essa pessoa tocou, essa pessoa usou, ou essa pessoa comeu, e o demônio entrou, e o mal começou a agir, ou na vida do esposo, ou na vida da esposa, o espírito do ciúme, da violência, da prostituição, em nome do Senhor Jesus, saia, solta, dê um nome aí irmã, não, este é o machado, da mudança da mente do marido, ou da esposa, não, este é o machado, aonde nós iremos restaurar, esse relacionamento, é o machado, que traz a harmonia, a vitória, a paz, o amor, aquela paixão, do começo do relacionamento, sabe, do fogo queimar, em nome do Senhor Jesus, eu declaro essa benção, na tua vida amorosa, e para quem também, está procurando uma pessoa de Deus, declare, em nome de Jesus, que essa pessoa, entre no teu caminho, e não demore mais, Senhor, também tomamos aqui, nas nossas mãos, o machado, que representa, que representa, a vida, familiar, irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha, toda a parentela, libertação, restauração, mudança de mente, de coração, começa a declarar, dá um nome, para esse machado, aí na tua família, não é o machado, que vai destruir, a idolatria, a feitiçaria, é o machado, da reconciliação, dessas pessoas, com Jesus, ou, da convenção, dessas pessoas, para Jesus, tem gente, que não é crente, na tua família, então, profetiza, então, declare agora, Deus faz o absurdo, Deus faz o sobrenatural, e alcança essa família, para que esse homem, essa mulher, também, possa dizer, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, eu declaro, profetizo, sobre a tua vida, esta bênção, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, amém, meu irmão, minha irmã, marca aí, o teu joinha, o teu gostei, o teu like, e, você sabe, vá, presencialmente, para São Paulo, ou para o Rio, para me entregar, para você, esse material aqui, da nova campanha, que virá, projetando 2024, 2024, esse mês, ainda, eu lanço, o vídeo do estudo, e a partir do dia, 2 de janeiro, a gente começa aqui, oração, e oração, tá bom, Deus abençoe você, um forte abraço, e um beijo, no seu coração, povo de Deus, deixa eu falar algo, para vocês também, eu vou estar, na cidade, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, então, você que é do estado, de Minas Gerais, preste atenção, eu vou estar, na igreja, Assembleia de Deus, do Calvário, para a glória, do pastor Maciel, ó, o endereço, e o horário, está aparecendo aqui, no rodapé, pega essas informações, e vem estar conosco, você que precisa, de cura, de libertação, de uma palavra profética, vai ser um dia, espetacular, é uma sexta-feira, irmão, e eu tenho certeza, que Deus vai se manifestar, poderosamente, então, dia 15 de dezembro, eu vou estar aí, na cidade, de juiz de fora, e conto, com a tua presença, tá bom? A senhora sente dor, de queima? Sinto dor, nos pés, na junta demais, a minha junta dói, os pés doem demais, ainda contigo, fibra biologia, e eu vivo, tomando, pega balina, é um punhado, de remédio, mas nada. Essa sabe. A senhora, não está sentindo, mais dor na junta? Você que é do estado do Rio de Janeiro, e você que é do estado de São Paulo, eu tenho um convite especial, para você, um convite que pode mudar, a tua vida e a tua história, vou começar aqui, com o Rio de Janeiro, no dia 16 de dezembro, eu vou estar, em Copacabana, no Rio de Janeiro, fazendo uma reunião, uma concentração, de cura, de milagres, o que foi feito, para ela não ser mãe, arranca do útero dela, estava orando por ti, eu via, muita feitiçaria, para você não ser mãe, tem 5 anos, que meu filho, fez 5 anos agora, e de lá para cá, continuou tentando? E nada, eu sou casada, tem 12 anos, nunca tinha engravidado, aí eu fiz fertilização, meu filho fez 5 anos agora, até então, eu fiz um monte de exames, o médico falou, você não tem nada, aparentemente não tem nada, aparentemente não tem nada, mas eu sabia que era espiritual, e quero convidar você, e pedir você, desafiar você, para convidar alguém, que precisa de cura, de libertação, e de uma palavra, então venha participar, conosco, no dia 16, aqui em Copacabana, certo? Você que é do estado de São Paulo, no outro dia, no dia seguinte, eu vou estar, em São Paulo, lá em São Paulo, a gente tem uma equipe, que já está trabalhando, na igreja local, vai ser muito forte, esse dia, você que precisa, de uma resposta urgente, venha, então, participar, Estrada do Campo Limpo, número 51, 33, Campo Limpo, São Paulo, venha participar, porque eu tenho certeza, que Deus tem uma bênção, para você, se Deus, me der uma palavra, para você, que está em São Paulo, não se preocupe, eu vou te entregar, tudo da parte de Deus, então, irmã, eu vejo uma corrente, com muitas pessoas, que ninguém vence, ninguém prospera, eu desconecto, a tua vida, dessa realidade, e digo, que tu vai vencer, que tu vai prosperar, Deus te chamou, para profetizar, tu sabe disso, quero convidar vocês, para estarem, conosco, esses dois dias, Rio de Janeiro, dia 16, e São Paulo, dia 17, que Deus abençoe, a tua vida, nos ajude, a compartilhar, esse vídeo, com mais pessoas, do Rio, e também, de São Paulo, fique com Deus, um forte abraço, e um beijo, no coração.